Tô procurando um cara, olha aqui a trilha, passou pela cerca lá, tem uma casinha ali velho, tem uma casinha ali, tá ali, tem uma cabana Se a gente conversa com ele, tá vendo a luz ó, tá fingindo, tá nem vendo, sacou ele não, ele é louco mano, é psicopata, o policia não prende ele, aí ele fica atacando as pessoas que vem aqui Se a gente conversa com ele, tá vendo a luz ó, tá fingindo, tá nem vendo Pera, pera, se não amarrar ele, não trouxe corda, o que ele tá fazendo mano, tá acendendo fogueira Pera aí, vamos pôr mais perto Pera aí, ó, gringo, gringo, gringo Mano, ele tá nem ligando que a gente tá filmando até aqui ó Fiz uma barra com a mão Se esconde, não vai não Não vai, pinguim Oi Você mora nessa casa aí? Por que tanta maldade no coração, meu amigo? Por que que você anda atacando as pessoas que tá vindo aqui nesse local? A gente quer te ajudar a tentar saber o que aconteceu na sua vida, no seu passado, meu amigo Tá fingindo que não tá escutando ele, é safado Pô, você tem... essa terra aqui, é sua, da família, sua? Pegou inchado, pegou inchado, vai Do jeito, ele tá com fome, só tá um osso Ele pegou inchado, faz lá como é que ele tá magro Calma, calma, calma Calma, calma Ele vai carpir lá, ele vai carpir, ele vai carpir Mano, gente, esse cão vem canibal, velho E o bicho só tá um dorso, mano Só tá um osso Opa! Apaga a luz, apaga a luz Ó, parceiro, o bagulho é o seguinte Aqui é homem Não tenho medo de você, não Tenho medo disso aí Ai, meu do céu, oi Ô, Grigo Cor, vem Sai daí, Grigo Corre daí, corre, mano Corre daí, velho Sai daí, sai daí, velho Sai daí, sai daí, velho Vai, quem é, Grigo, Grigo Grigo Vem aqui Escolha, quem é, Grigo Vai atrás do pinguim, vai Talvez tem alguma vítima aqui, mano Tá bem com um pinguim distraído, né Olha isso, mano Olha isso O pinguim O pinguim Caralho Opa Que não sei Vai, tá ali em cima, gente Grigo 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 Cadê o Grigo, mano Ô, Grigo Grigo Achei, velho Cara, que escopado, irmão Grigo O louco, mano Eu ia te dar uma faconzada agora, viado Tinha que era ele Eu tava vendo aqui, mano Se tinha alguma vítima aqui dentro Tem puma ali dentro Fica esperto Mano, ele dorme aqui, velho Peguei Gente Ele mora aqui, mano Grigo, aqui Tem roupa de mulher aqui, grigo Não é essas coisas aí, não, mano Vai ficar só digital aí, viado Ó, tem roupa de mulher Já pegou, então Mano, a casinha dele, velho Ô, ele tá queimando pra não deixar prova, irmão Pra não deixar digital dele Ele tá queimando todas as roupas aqui, velho E agora, mano? E agora, vamos morrer Grigo, vamos ver o seguinte Pelo jeito, ele tá se escondendo nessa casa aqui Casa, né? É uma casa Vamos fazer armadilha pra ele Tentar capturar ele É o jeito, mano Se não acha melhor a gente voltar outro dia, mano Tá escurecendo Só tão nós dois aqui, velho Vamos tentar segurar ele pra ver se você vai pegar Você que sabe Tá escurecendo agora Vamos esconder cada um de cada lado Pra que ele vim É, mano Pau Pau o seguinte Certeza que ele vai Peraí Certeza que ele vai Peraí Ele não tá vendo não, né? A gente tem que dar um jeito, mano De iluminar tudo aqui Pra não deixar a câmera filmando Verdade Vai deixar a câmera filmando em algum lugar Peraí Pessoal Eu vou deixar a câmera aqui filmando E não vai tá na campana Ó, deixa a minha câmera E você filma com a sua Não vai nem não, né? Não Vai Deixa a minha câmera filmando E você grava com a sua Pena põe aí Põe aí que eu vou te sair pra cá Aqui ó Sabe o que tem, velho? Mas tomara que ele não chuta lá na câmera Não chuta a câmera, velho Sabe o que vai gravar? Vê, você vai gravar Grava o celular, bem Grava o celular Grava o celular que é melhor Que ele tá pra vir Ó Não sei, mano Grava o seu celular que eu vou distrair ele Pega o celular Pega o celular aí Ô, velho Ô, velho Canibal Ô, rapaz Vem pra cá se você for homem, vem Vamos conversar de perto Tá com medo, né? É bom ter medo mesmo Ele tá vindo, pinguim É, tá vindo Tá vindo Tá vindo Aí foi Cheio de fumaça aqui Gringo, dá espaço aí Não tô vindo É muito forte, é muito forte, mano Ai, ai, ai Cortei meu dedo Ai, cortei meu dedo Ai, ai, ai Ai, esconde, machuquei Esconde, esconde Meu Deus Vou sair daqui, mano Pegar o facão Ô, ele é forte demais, mano Cadê meu facão? O facão tá aqui O seu? Não sei O meu tava em pé aqui Não, papai, a mãe tava em pé Não, papai, a mãe tava em pé Não sei, velho Vamos sair daqui, mano Vamos sair daqui Gente, olha a casa dele daí Foi aqui, mano Você não tava com o facão? Aqui, aqui, aqui Pega, pega Cortei o dedo, mano A inchada dele Ele correu com o mato Vamos fazer o seguinte Vamos embora Vamos voltar a outra hora Vamos embora Sai daqui Vamos lá 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 E aí, Língua Como não vai pra ali? Ali, olha Ai, meu Deus do céu Ai, ai Ele sumiu, mano Língua, vamos pro carro Língua Mano, o cara sumiu, velho E agora, mano, o perigo Pinguim, agora deve voltar mais preparado, mano Sim, mas o perigo aqui na frente Ele pode estar lá na casa, mano Tem que ir por lá Pega o dedo do facão aí, né? Pô A gente só trouxe o facão, mano Eu vou na frente É coisinha Você vai na frente Vamos pro carro Olha, ele é forte demais, mano Ô, louco, mano Joguei pro lado E eu cortei o dedo Não sei Eu acho que cortou o dedo Com a unha dele, velho Mano, cadê o cara, velho? Ai, lascou Eu vou voltar de dia aqui de novo Você vai ver Eu vou capturar ele Você vai ver Eu vou fazer a madilha pra ele Fazer uma isca Cadê ele, velho? Estão chegando na casa A escurecer é perigosa Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vem aqui, devagar Fiburou aqui na frente Fiburou aqui na frente A casa aí, ó Vambora? Que isso? Não dá pra não ficar aqui não Vambora, vamos voltar Vambora, rapacinha Ele tá na casa? Tá aqui O barulho Vou, vou, vou mostrar aqui Ô, velho O que é isso? Vambora, mano Ele tá na mata, pinguim O barulho é esse, mano? Vambora, mano Que louco Ô, velho Tá querendo assustar nós, né? Tá aqui, né? Ó Mas vai voltar, mano Vai voltar Gringo Que barulho é esse, gringo? Que barulho é esse, gringo? Vem, pai Gringo Vambora Vambora, gringo Tá assustando eu O que foi? Gringo Vai, vai, vai Mano, tem que abrir isso aqui, velho Vamos, velho Tá brincando com a nossa cara? Tem cabrito aqui, mano É o velho que tá ficando nova Será que é o velho fazendo esse bagulho, velho? É o velho, mano Ele tá querendo caçar mal uma vítima pra gente se alimentar Você viu como é que o bicho tá magrinho, mano? Mas tá na saída, barulho, mano Esse barulho tá na saída E agora? Agora ela lascou Vamos chamar atenção dele pra gente sair aqui, velho Vamos chamar atenção dele Ô, velho Aparece aqui, velho Já que ele foi embora, vamos sair daqui, mano Mas pra outra vim, nada assim, um barulho, velho Vamos sair na cautela, irmão Vamos sair na cautela Vamos, vamos Vamos demorar muito medo com ele também, não Não dá, não Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vai voltar, pinguim Vai voltar preparado, irmão A gente vai descobrir realmente A identidade desse velho, mano Aí, ó É ele, mano Vamos ver quem tá por perto Não sei, mano Vamos chamar atenção, vamos, vamos Vamos sair daqui, vamos Vamos sair daqui Vamos sair daqui Vem, vem, vem Vai rápido, vem rápido Peraí, mano Tô chegando Tô chegando, vamos Vamos pro cá, vamos pro cá Meu Deus do céu O que que é isso, velho? Pô, a gente tem que descobrir a identidade desse homem Quem ele é Por que que ele tá fazendo isso? Então, eu acho que tem a ver com família, mano Tem a ver com família E vamos sair das peças daqui Eita porra Peraí na rave, mano Tá tudo do lado Vamos Gringo, ó Subimos pra caramba, gente Tô indo embora aqui Rapaziada O cara tá lá embaixo, né Correu pra caramba E na vação pra cima, gringo Vamos tentar vir amanhã aqui Ou depois de amanhã Pessoal, tão gravando até a saída Você viu que a gente encontrou um barraco No meio do mato lá embaixo E na ca... Mano, que barraco você disse, cara? Você viu? Será que tem vítima lá embaixo? Não sei Ele tá alongado ali por causa da polícia A polícia não conta ele Ele se alongou Pessoal, deixa no comentário Deixa no comentário O que que tem naquele barraquinho Porque eu acho que é lá Que ele mata as pessoas Eu acho, hein Porque esse velho canibal Tá perigoso Gente, meu dedo tá machucado Que cortou com a unha dele Ô, ele é muito forte, cara Fui tentar pegar ele lá Você viu? Não consegui segurar ele não, minha Essa mata aqui é sinistra Vou, gringo Vai voltar outro dia, né, pingo Vambora Vambora aqui Não, tá chegando na estrada Tá chegando na estrada Que isso Ó, ele tá vindo, pingo Você ouviu? Tá vindo Não possível Não, correu um monte, mano Não tem como ele chegar até aqui Vai É isso que eu tô mexendo ali Escutei Acho que é o animal Ó lá, ele lá, ele lá Ele tá vindo? É ele, mano Não, tá vindo não Hã? Tá vindo não, mano Porque eu acho que ele não vem perto da estrada A estrada já é aqui em cima Tá vindo aqui, ó Tá sim, mano Vai lá mexendo lá, ó Ele tá lá naquela Ô, velho É você? Vamos, não chama não Vamos, vamos, vamos Vamos saindo Vamos saindo, vamos saindo Mano, ele tá vindo Ele tá vindo mesmo Caramba Esconde, esconde Esconde, esconde Melhor que ele está vindo embora, mano Ele tá vindo pra cima Mano, ele subiu pra cima Mano, ele subiu pra cima Ele foi pra rua, mano Gringos, vamos lá Vamos voltar Gente, vamos Não ia embora Mano, ele vai voltar Ele vai voltar agora Vamos mais rápido possível Vamos mais rápido A gente quer ver O que tem dentro daquela casinha lá Se vai encontrar alguma prova De alguma coisa É agora, mano Mano, a gente não pode perder muito tempo Peraí Vem, Gringos Vem, Gringos Gringos, vem rápido Vem, rápido Fica andando sozinho não Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para a frente Vamos, gente Vamos ver se não acha Algum vestido, alguma coisa Alguém tem errado Lá por perto Não, a gente não tá vindo não Vamos aproveitar esse tempo aí Antes nós ir embora Agora a gente tem que mostrar para o pessoal Onde que é aqui? Aqui, ó Segue a mata amassada Ó, a mata amassada Onde que é? Aqui Aqui Corre, vem, vem Vem, vem Não perder tempo não Não perder tempo não Não perder tempo não Opa Tem fogo ali, mano Tem fogo Será que pode ter alguma vítima ali dentro, hein, pinguim? Olha uma roupa lá, uma amarela lá Vem, vem, vem Deixa de maria Uma prova dele Gente A casinha dele aqui, gente Cuidado Mãe tá queimando roupa, ó Ele tá queimando roupa Vamos procurar prova de alguma coisa Roupa de mulher O que que tem embaixo? O gringo Gringo Corra aqui Tá fofo aqui, ó Ó Tá fofo essa terra aqui, ó Pode ter osso aí, cara Enterrado, osso humano aí dentro Mano, vamos voltar outro dia aí Não, não dá fofo aqui não, velho Ó, vela acesa Se ele voltar aqui, não é que é pebado Peraí, peraí Aqui tá limpo, tá vendo? Por que limpou aqui? Tem uma coisa morta ali, velho Será, tio? Mano, vamos vir de dia aqui Vou tentar, pessoal Nossa, cheiro muito forte aqui, mano Tem alguma coisa aqui, gente Tem alguma coisa Pessoal, a gente vai voltar aqui, ó De dia, não tem que ficar de noite Vamos aproveitar que não tá aqui ainda, gringo Vamos sair daqui? Mãe, tá comendo pão, gente, ó Rui, tá comendo pão, ó É vítima, mano Ele tá atacando morador aqui na redondeza, viado Não, velho Não, peguei tudo isso aqui, velho Não é lá mão do cem, não, cara Não É prova, tudo prova, mano Tudo prova É prova, velho Não, é prova Não, é prova Não, é tudo prova, ó Aqui, é tudo prova Você é louco, mano É tudo prova aqui, ó Ajuda aqui, gringo Vem, ajuda aqui, gringo Ajuda aqui Segura Mira a lanterna aqui aqui, dão, por favor Mira a lanterna Isso aqui é tudo prova Gente, vou levar tudo isso aqui Porque é tudo prova Eu não vou perder isso aqui, não É tudo prova isso aqui, é tudo de vítima Tá tudo gravado, velho Tudo gravado Tudo prova isso aqui, ó A gente vai ter que voltar aqui, ó Tô achando que você vai levar a panela Pera, ó Não, não é aqui, não é aqui, não é aqui Pera aí É tudo prova Quer saber, mano? Eu vou mostrar para a polícia Você tá precisando de panela? Não, filho, tô guardando as coisas Prova a roupa de gente, gente Se a gente mostrar no jornal alguma coisa Essas roupas aparecendo aqui Alguma família pode conhecer Pode ser de alguma vítima Uma roupa de mulher Ó, tem boneco aqui Roupa de homem, ó Aqui, ó Outra roupa A lanterna aqui, nojenta Tô mostrando barulho ali, velho Ele tá voltando Deixa o pão pra ele, hein Pra gastar vela aqui, vem Dá lanterna Quero meu facão Pera aí Ó, tem até garfo aqui, ó Pô, vai jogar Ó, atenção total, mano Tô levando prova, velho Isso aí é louco Ô, pinguim Ó A gente vai ter que voltar aqui, mano Tá estudando esse local Quem que eles digam Esse cara, defende ele, mano Não, não vai tentar amarrar ainda Mas que é prova, mano Tá tudo sendo gravado O lugar tá tudo interditado, irmão A polícia tá atrás dele Vamos rolar, não Vamos rolar Gente, já quase meia-noite já A gente tá aqui no meio da mata ainda A gente tem que sair De gringão Antes que ele apareça Se ele aparecer, ele ferrou Por que ele foi lá em cima Você viu Quem tá aí? Lá na casa, esse barulho Lá em cima, lá Aqui na casa, rapaz É no mar Tá chegando, hein Tá chegando, hein Tô com medo, mano Meu coração tá disparado Tô chegando na casa, velho A gente tá brincando É um peixe grande, rapaz Não é peixe pequenão Não, o caralho, velho Vai tomar uma força Olha lá Não, parou o barulho Parece que eu vi um barulho Mano, é bem robo E se ele voltou? Mano, tem que saber Porque se ele estiver na estrada Ele ataca não, vai ver, mano Então vamos lá ver, vamos lá ver Pelo menos eu tenho certeza Aonde que ele tá Vamos no silêncio Ele vai atacar nós Vamos no silêncio Vamos Cuidado! O que foi? Que susto, cara! O que foi? Viu o reflexo da minha cara ali e me assustei agora! Pensei que era uma pessoa que tava ali! Esse aqui eu não sei, seu feio! Aluco! O que foi? Eu sou um braço mesmo, cara! Não entendi ninguém agora, gente! Tá ali! Tá ali! Vai lá, vai lá, vai lá! Tá dormindo! Tá dormindo! Cuidado! 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 Venha, venha, venha Ela dormia no ano Cuidado, cuidado Não, 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 não Cuidado Engolgue, engolgue Vem, vem, vem Não vou parar mais não, vou pro carro direto, se é louco Arriscamos demais já Cuidado, cuidado Vem Vem Solta Vem, caramba Meu Deus Vem, gringo, vem Corre, vai, rápido Vai, vai, vai Cuidado, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vem Vai, vai Retro Vem, gringo 超 Mai Obrigado.